Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2015 para o segundo semestre da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu vou fazer agora a questão número 18. A questão fala assim, ainda assim a vida é maior, o direito de nascer e morar num caixote à beira da estrada, porque um dia, e pode ser um único dia em sua vida, um deserdado daqueles sai de um de seu buraco à noite e se maravilha. Chama seu compadre de infortúnio. Vem cá, homem. Repara se já viu o céu mais estrelado e mais bonito que esse. Por isso vale nascer. Cada galáxia, cada estrela, cada planeta, é maravilhoso o que vemos no céu. E, de tanto o ser humano olhar, ele percebeu regularidades. O sol nasce e morre, mas renasce no dia seguinte. As estrelas morrem durante o dia, mas renascem à noite. As nuvens escondem os astros, que renascem após elas saírem. Tudo isso deu ao ser humano uma ideia de imortalidade de vida após a morte, de Deus, tão presente no livro de Adélia Prado. Uma regularidade presente no movimento dos astros é... Letra A. O sol nasce exatamente no lugar, 365 dias por ano. Esse lugar é o leste. Cara, errado, porque a posição que o sol percorre, o céu durante o ano, ele sempre vai mudar de posição. Ele não vai nascer exatamente no mesmo lugar. Até porque a Terra gira em torno do Sol. Então, devido à sua posição durante o ano, essa posição de nascimento do Sol muda. Beleza? A letra B fala assim. Se dois planetas giram em torno de uma estrela, o planeta mais distante levará mais tempo para dar uma volta completa em torno dela. Cara, está verdadeira. Por que está verdadeira? Porque essa situação é a terceira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, onde o período ao quadrado sobre r ao cubo é sempre uma constante. Então, o que acontece? Quanto menor o raio, menor o período. Quanto maior o raio, maior o período. Beleza? E a letra C fala. A trajetória de um planeta em torno de uma estrela é sempre circular, não é elíptica. E a letra D fala. Os planetas giram em torno das estrelas que giram em torno das galáxias. Não, errado, totalmente errado. Bom, a resposta certa é a letra B. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, que eu te respondo.